Programa Espiritismo em Foco Magia Negra, Possessão e Loucura, Comentários de um Kardecista Recentemente em São Paulo, um jovem de 17, 19 anos, foi morto por sua própria mãe. Provavelmente por força de um ritual de magia negra, isso mesmo, ritual de magia negra. Quando foi presa, estava em crise psicótica, loucura ou será a Possessão? A mãe falava sobre demônios e assuntos satânicos. E seis policiais foram necessários para dominar aquela senhora que pertencia a comunidades religiosas não convencionais da internet, que adotam o sacrifício humano. Conforme em investigação policial, ela teria dito que o filho tinha que ser morto por um bem maior. Em os atos dos apóstolos, lemos o seguinte E o homem que estava a Possessor do Espírito Mal pulou sobre eles como tanta violência que tiveram de fugir daquela casa sem roupas e cobertos de ferimentos. Considerando o trágico episódio, deliberei acessar um site que divulga essas práticas de magia negra. Observei que há advertências ameaçadoras do tipo Não se meta em aventuras, os perigos espreitam, tem que estar preparado, os riscos são muito grandes, não faça nada sem a ajuda de um mago e assim vai. Esse tipo de frase. No site sem colorido agradável, diga-se de passagem, encontrei ainda o seguinte trecho Existem em nós forças vivas não utilizadas e muitas influências não controladas que podem ser usadas em tudo. Forças que podem ser usadas para o vosso benefício desde agora e servir para vos conduzir nos caminhos do grande sucesso nos campos afetivo, profissional e financeiro Além da resolução dos mais diversos problemas que se apresentam no dia a dia. Contudo, ainda lembra lá o tal Blanco Devo chamar a atenção para as graves consequências Isto se não souber lidar com tais influências que além de outras coisas podem levar à loucura e à perdição total. Olha só, coisa mais de psicopata, vamos dizer, o termo é esse. Bom, lendo essas advertências na internet Sentir-me, vivendo os densos ares medievais Em que pede a nossa pujante era cibernética Imagina, vivendo a internet Para essas catastróficas, trevosas Veiculações de magia negra Só pode, evidentemente, é coisa de débil mental Ou seja, coisas de deficientes mentais A verdade é Mas continuando Na ameaçadora homepage Mas, tive que ler ainda Ainda hoje se realizam as famosas missas negras E os participantes São, em geral, pessoas cultas Cultas? Eu, hein? E de formação superior O satanismo Tem cada vez mais iniciados E tudo isso faz parte de um mundo Que não é visto com bons olhos Porque ninguém acredita Mas, como são grandes E inúmeros os problemas Resolvidos diariamente com a magia E solicitados pelas mais diversas classes sociais Viva a magia Viva a peitiçaria E tudo mais que rodeia o culto Ai, Maria Regurgita O tal mago Coordenador Do macabro sites Ressalte-se Que nas práticas Propostas pela doutrina espírita Conforme os ensinamentos Dos benfeitores espirituais Não se fazem sacrifícios humanos Não se interrogam astros Espíritas não estão presos a adivinhos Amados para se informar de qualquer revelação Entre os espíritas Entre os espíritas não se usam objetos Mântricos, medalhas, talismãs Fórmulas sacramentais E nem se escolhem lugares lúgubres Esses lugares lúgubres Com horários específicos Para atrair Ou para afastar espíritos O espiritismo usa o bom senso A mente de um verdadeiro espírito é sadia Na sociedade medieval Temerosa dos poderes espirituais ocultos A doença mental era encarada Como resultado da presença demoníaca Da força maligna Na sua plena ação O louco Era submetido a sessões de tortura física E psicológica Não havia compreensão E um sentimento de ódio Temor Rondavam A relação entre os sãos E os doentes O desconhecimento quase que completo Levou A busca de tratamentos dolorosos aos doentes A trepanação Na realidade Na realidade a trepanação É matriz das modernas Ou que eram chamadas Modernas Lobotomias Que consistia em abrir buracos Nos crânicos doentes Do dois A cinco centímetros de ângulo Por exemplo Sem anestesia Sem assepsias adequadas Os Aspas Doutores Buscavam remover Eles chamam de Pierre Redefoli Que ele De febre da lupura Que Acreditavam existir nos cérebros Dos psicopatas O que acontecia de fato É que eram feitas Verdadeiras mutilações Que exauriam as forças Dos doentes E por vezes Acabavam por deixar o paciente Privados de certos movimentos A partir do século XIX Com o nascimento da psicanálise E as importantes contribuições de Freud A psiquiatria Como um dos prazos Da medicina Pôde avançar em alguns pontos No tratamento da psicopatologia Mas não Suficientemente Há Desordens patológicas Que são meras consequências E contra as quais Nada adiantam os tratamentos médicos Enquanto subsiste A causa originária Dando a conhecer essa fonte Donde provém uma parte Das misérias humanas O espiritismo indica O remédio a ser aplicado Atuar sobre o autor do mal Que Sendo um ser inteligente No caso No espírito Deve ser tratado Por meio Da inteligência A psiquiatria Tem estado Atada Pelos limites do cérebro Pelas barreiras Do corpo material Fonte Que sabemos Não é a origem Principal Da doença Mas sim A manifestação De algo Que é externo A este corpo Vejamos Agora No que o espiritismo Contribuiu Para o entendimento Dessa questão Recorrendo ao Codificador Alan Kardec E os espíritos Da codificação Nos apresentaram Ambos O grupo De trabalhadores E comprometidos Com uma nova revelação Para o homem Eles apresentaram O elemento primordial Para o entendimento Do ser humano Na sua essencialidade E qual o entendimento E qual a busca E qual a compreensão Do entendimento Do ser humano Na sua essência O espírito O espírito O ser imortal Aquele que viveu E viverá Inúmeras existências Através Dos mecanismos Das reencarnações A loucura Ou A doença mental Como o preferido Deve ser também Encarada Sob esse prisma Como reflexo De erros assumidos No passado Como se manifesta De uma forma negativa Trazendo o sofrimento Tanto para o doente Como para a família A Se concluir Que seja reflexo De uma falta Anterior Outro aspecto Que temos Que considerar É a loucura Desencadeada Por um processo Obsessivo Ou Por um processo Possessivo Que também Tem por causa Um ato Anterior Um histórico De disputas E relações Não resolvidas Envolvem Vítima E agora Agora Em papéis Invertidos O obsessor Ou Subjugador Ou Possessor Acredita Que sua Má influência Como vingança Ao ofensor Encarnado O livrará Da dor Que carrega No coração Influência Essa que pode Inclusive Levar O obsidiado Ou o possesso A um diagnóstico Equivocado De Deficiência Mental Então Não cremos No poder Irrestrito Das forças Dos espíritos Maus Em face Por exemplo De pactos De magia Negra Com os Mismos Há no entanto Pessoas No caso Encarnadas Perversas No limite Da loucura Que simpatizam Com os espíritos Inferiores Chamados espíritos Ignorantes E Pedem Pedem que eles Os espíritos Pratiquem o mal Ficando então Obrigados A servê-los Porque estes Também precisam De Recompensa Pelo empenho No mal Nisso Apenas É que Consiste o pacto É Como explicam Os Benfeitores Por exemplo Eres Atormentar O teu vizinho E não sabes Como fazê-lo Chamas então Os espíritos Inferiores Que como tu Só querem o mal E para te ajudar Querem também Que os sirva Para os seus Mal Desenhos Mas disso Não se segue Que o teu vizinho Não possa se livrar Deis Por uma Conjuração Contrária Ou Pela sua Própria vontade Então Só há obsessão Se houver Reciprocidade Objetivamente Falando A possessão Pode ser Promovida Também Por um Espírito Bom A possessão Pode ser O efeito Ou pode ser O feito De um Bom Espírito Que quer Falar E para fazer Mais impressões Sobre os seus Ouvintes Tome emprestado O corpo De um Encarnado Que este Lhe cede Voluntariamente Tal Como se empresta Uma roupa Isto se faz Sem nenhuma Perturbação Ou incômodo E durante Este tempo O Espírito Se encontra Em liberdade Como no estado De emancipação E frequentemente Se conserva Ao lado Do seu Substituto Para O ouvir No trágico Caso Que estamos Analisando Podemos Também Inferir Sobre um Processo De subjugação Profunda Lembrando Que a Possessão É sempre Temporária E Intermitente Porque um Espírito Desencarnado Não pode Tomar Definitivamente O lugar Do encarnado Pelo simples Fato De que a União Molecular Do perispírito Com o corpo Só se opera No momento Da concepção No caso De posse Momentânea Do corpo Do encarnado O Espírito Se serve Dele Como Se Seu Fora Fala Pela Sua boca Vê Pelos Seus Olhos Opera Com seus braços Conforme Faria Se tivesse Vido Não é Como na Mediunidade Psicofônica Em que O Espírito Encarnado Fala Transmitindo Pensamento De um Desencarnado No caso Da possessão É mesmo O Espírito Possessor Que fala E age Servindo-se Dos órgãos Dos membros Da infeliz Vítima Blasfema Injuria E maltrata Os que Acercam Entrega-se As excentricidades E atos Que apresentam Todos os caracteres Da loucura Criosa Inclusive Homicídios Suicídios E assim vai Sabe lembrar Que o encarnado Pode também Por sua vontade Lançar uma carga De fluidos Mórbidos Sobre uma pessoa E se Esse Magnetismo Inferior Encontrar Sintonia Em quem Está sendo Algo Dessa Má Intenção Os efeitos Poderão ser Maléficos Um espírito Um espírito desencarnado Alguém Que esteja Sendo Vítima Decimal Não é necessário O uso De qualquer objeto Material Ou qualquer Ritualística Como acontece Em terreiros Por exemplo Porém É importante Um preparo Moral É importante Um preparo Intelectual Mínimo O tema Magia Negra Ainda Não foi Estudado De forma Abundante Pelos Pesquisadores Espíritas Isto é Pelos Seguidores Da doutrina Espírita Corificada Corificada Por Aloncateque Há Comprados Que não Acreditam Na possibilidade Da existência Dos chamados Conjuros Ou Trabalhos Feitos Como é Conhecida A magia Negra No entanto Um estudo Cuidadoso Da teoria De O Livro Dos Espíritos E de Algumas Citações Feitas Pelo próprio Codificador Na revista Espírita Mostram Que essas Manobras Mediúnicas Com a finalidade De prejudicar O próximo São Perfeitamente Possíveis Sim Como citei Acima Na Questão 549 Do Livro Dos Espíritos Kardec Pergunta Há Alguma Coisa De verdadeiro Nos pactos Com os Maus Espíritos Os Benfeitor Responderam De maneira Aliás Bastante Clara Que é Possível Sim Uma Criatura Evocar Maus Espíritos Para Ajudá-la A Causar Mal A Outra Pessoa A Resposta Esclarece Que Esse Ato Pode Ser Realizado Por Uma Sequência De Procedimentos Conhecidos Como Conjuração Vai Mais Pelo Malefício Poderá Celebrar Dele Por Uma Vontade Poderosa Ou Por Uma Conjuração Contrária Aquela Em que Foi Usada Com os Maus Propósitos Para Precificá-la Algueramente Um Desconjuro Que Nos Terreiros Se Chama Desmãs São Homens Que Se Usam Por Aquele Que Pode Fazer Um Espírito Encarnado Dardejando O Seu Próprio Sobre Uma Pessoa Um Desencarnado Pode Igualmente Fazer Desde Que Tenha O Mesmo Fluido Desse Modo Pode Magnetizar Dependendo Do Ser Bom Ou Mal Se For Exatamente Bom Ou Mal Prudemitido A Sua Ação Será Obviamente Benéfica Ou Maléfica Na Pergunta 551 Allan Kardec Em Dada Se Alguém Poderia Fazer Mal Ao Seu Próximo Com Auxílio De Um Espírito Mal Que Lhe Fosse Devotado A Resposta É Muito Clara Não Deus Não O Permitiria Aprofundando A Questão Vejamos Na Pergunta 557 Os Espíritos Explicam Deus Não Houve Uma Maldição Injusta Isso Pode Significar Que Permite Uma Maldição Justa Ou Seja Quando O Homem De Alguma Forma Ou Por Alguma Razão Mereça Aquele Mal A Assertiva 552 Do Livro Espíritos Permite Nos Compreender Que Algumas Pessoas Têm Um Poder Magnético Muito Grande Do Qual Podem Fazer Um Mal Se Seu Próprio Espírito Formal Nesse Caso Poderão Ser Secundadas Forma Os Espíritos Numa Numa Situação Inversa Ao Que Utilizamos Nos Centros Espíritas Pessoas De Mentalidade Proletia Cheias De Maus Pensamentos Dotadas De Grande Poder Magnético Com Más Intenções Secundadas Por Maus Espíritos Podem Arremessar Cargas Fluídicas Negativas Sobre Aqueles A Quem Querem Prejudicar Os Maus Espíritos Pulam Ao Redor Da Terra Em Consequência Da Inferioridade Moral Dos Seus Habitantes Sua Ação Malfazeja Faz Parte Dos Flagelos Aos Quais A Humanidade Está Exposta Neste Mundo O Espiritismo Considera A Gênese Do Fenômeno Da Possessão Uma Faculdade Mediúnica Desgovernada E Trata Esse Tipo De Manifestação Através Do Diálogo Com O Espírito Possessor Buscando Compreender As Suas Razões Para Esclarecê-lo Para Libertá-lo De Sua Própria Ignorância E Confusão Mental Nas Reuniões De Magia Negra Os Objetos Materiais E Os Rituais São Utilizados Para Fortalecer A Fé Nos Maus Propósitos Projetados A Aqueles Contra Os Quais Se Deseja Prejudicar A Assistência Espiritual É De Espíritos Inferiores Que Se Identificam Com Seres Encarnados Também De Qualidades Morais Inferiores Desejosos Por Afligir Ou Enfermar O Próximo Ou Ainda Ver Realizados Os Interesses De Ordem Material Se As Criaturas Visadas Estiverem Sintonizadas Em Faixas De Equivalência Vibratória Não Tenhamos Dúvida Nenhuma De Que Serão Atingidas Por Elas É Bem Verdade Que Os Bons Espíritos Nos Protegem Destes Malefícios Mas Temos Que Ter Merecimentos Para Isso É A Lei De Sintonia Alguém Duvida Disso? Que Jesus Nos Ampare Nos Proteja E Nos Abençoe Hoje E Sempre